Olá coleguinha, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o máximo divisor comum, o famoso MDC. Então, dado dois ou mais números naturais não simultaneamente nulos, denomina-se o máximo divisor comum desses números, o maior dos seus divisores comuns. Então, vou aqui mostrar na prática. Vamos calcular o MDC de 20 e 24. Então, vamos aqui colocar os divisores de 20 e os divisores de 24. Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, analisando esses dois conjuntos de divisores, percebemos que tem em comum aqui o número 1 de divisores, o número 1, o número 2 também, tem os dois conjuntos, e o número 4, certo? Então, entre esses dois conjuntos de divisores, os divisores em comum é o 1, o 2 e o 4. Então, mas o que queremos aqui? O máximo divisor comum, certo? Então, o maior divisor entre esses que tem aqui, é o 4, certo? 4 e 4. Então, o MDC de 20 e 24 é o número 4. Tranquilo? Compreendido? Então, temos essa forma de encontrar o MDC e também temos outra forma, através da decomposição simultânea, que funciona dessa forma, olha só. Vamos pegar e fazer a decomposição e 20 e 24 simultaneamente. 20 por 2 dá 10, 24 por 2 dá 12, ainda dá por 2, 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6, aqui dá por 5, 5 por 5 dá 1, 6 por 5 não dá, então repito aqui o 6, agora dá por 6, repito o 1 e 6 por 6 dá 1. Então, temos aqui, o 2 é um fator comum, esse outro 2 também é um fator comum, certo? Pois o 2 aqui, ele dividiu os dois números, o 20 e o 24, certo? Esse 2 aqui, o segundo 2, também dividiu o 10 e o 12, por isso que são fatores comuns aos dois números, já que o 5 já não é fator comum. O 6 também não, não é fator comum, certo? Pois, o 5 aqui só dividiu o 5, que deu 1, certo? E não deu para dividir o 6. Já esses 6, não deu para dividir por 1, 1 e só deu para dividir o 6, o próprio 6, certo? Então, o 5 não é fator comum e o 6 também não é fator comum. Então, pegando os fatores comuns e multiplicando os fatores comuns, aqui eu tenho o 2 vezes o 2, 2 vezes 2, 4. Dessa forma, eu encontro o MDC desses dois números, 20 e 24, certo? MDC de 20 e 24 é igual a 4. Compreendido? Certinho? Então, ficamos por aqui. Espero que tenha compreendido. Dê seu curtinho aí e inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima! Tchau! A CIDADE NO BRASIL